Agora eu vou conversar com o médico da AVAP, Daniel Martins Ferreira. O nosso assunto é a Semana da Mulher, que está sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde de Arassatuba. Bom dia, doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidade Aberta. Doutor, no que consiste a Semana da Mulher? Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, a gente resolveu antecipar, por ser uma terça-feira de carnaval, e nós estamos fazendo uma semana inteira de coleta de preventivos para a gente prevenir o câncer de colo do útero das mulheres. O chamado Papa Nicolau, né? O chamado Papa Nicolau para detecção precoce do câncer de colo do útero. E esse exame começou ontem, né? Essa Semana da Mulher começou ontem e vai até quando, doutor? Todas as nossas unidades urbanas, são as 13 unidades urbanas e a Unidade Rural de Itaveira, estão abertas durante todo o dia e também das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. A gente estendeu esse horário até as 20 horas para que a mulher que trabalha possa comparecer à unidade e fazer seu exame de preventivo. E também no sábado, todas as unidades estarão abertas das 8 horas da manhã até as 17 horas, 5 horas da tarde. No sábado, dia 26, no próximo sábado. No dia 26, todas as unidades estarão abertas para a coleta do exame, para a gente receber essa mulher lá na nossa unidade e realizar o exame preventivo. E a semana se encerra no sábado? A semana encerra no sábado, mas todos os dias as nossas enfermeiras, as nossas equipes, os nossos ginecologistas também colhem o exame. Então, na verdade, essa semana é uma semana para intensificar e aproveitar, colher o exame daquela mulher que trabalha, daquela mulher que não pode ignorar o normal de atendimento do posto. Tá certo. Doutor, é preciso o agendamento prévio ou é só chegar na UBS? É só chegar na UBS. A mulher quiser agendar, não tem problema nenhum, mas também pode ser ir na UBS e as nossas enfermeiras e enfermeiros farão o exame normalmente. Então, de hoje até sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, é isso? É isso, principalmente à tarde, né? Certo. Então, a mulher que trabalha tem a chance aí de fazer o exame à noite, né? Tem a chance de fazer o exame à noite, exatamente. Até às 20 horas a mulher pode procurar a nossa unidade. Quem não puder durante a semana tem o sábado. Nós estamos com o sábado também, com as unidades abertas, para a gente poder realizar esse exame. Das 8 da manhã às 5 da tarde no sábado. Exatamente. Tá certo. Doutor, e mulheres de que idade devem fazer esse exame? Olha, toda mulher que já teve uma vida sexual já pode fazer o exame. Até adolescente? Até adolescente, desde que tem a vida sexual já ativa. Hoje em dia, essa meninada é cada vez mais precoce, né? Exatamente. E as mulheres virgens ou as gradas aí, é só o ginecologista que pode fazer. Mas aquela que já teve uma experiência sexual, o enfermeiro está autorizado a fazer. E, principalmente, aquelas mulheres da faixa etária de 25 a 59 anos de idade. Por que é especial essa faixa? Porque essa é a faixa de idade que mais acomete o câncer do colo do útero. E vamos explicar, então, qual a importância da realização desse exame? Que tipo de doenças ele detecta e previne? Olha, basicamente, o câncer de colo do útero, que é uma doença que ainda mata muitas mulheres no Brasil. A taxa de incidência, mais ou menos hoje, ainda é em torno de 20 mulheres a cada 100 mil habitantes. Numa cidade como Araçatuba, a gente teria que detectar mais ou menos 40 mulheres, pouco menos do que isso, ao ano. É claro que quando a gente faz o exame preventivo, você consegue detectar isso em fase muito precoce e a mulher fica livre, né? Faz uma cirurgia, uma pequena cirurgia ou, às vezes, uma cirurgia maior um pouco e a mulher fica livre do câncer. Então, por isso que há necessidade da prevenção. O senhor citou uma faixa etária de 25 a 50 anos, é isso? De 59 anos. É 59 anos, desculpe. De 25 a 59. Quantas mulheres nessa faixa etária a gente tem em Araçatuba? Em Araçatuba, hoje, nós temos 54 mil mulheres nessa faixa etária. E para vocês terem uma ideia, nós fizemos, no ano passado, na rede pública, 10.800 exames. Mais ou menos 20% da população. E o que nós queremos é intensificar essa campanha durante todo o ano, para que a gente consiga elevar esse número para, no mínimo, 30% das mulheres realizando o exame de preventivo. Ou seja, chegar aí aos 15 mil exames, aproximadamente? A gente está tentando chegar até 20 mil exames. Até 20 mil. A nossa meta é 20 mil exames para o ano de 2011. Aí daria perto de 40%. Exatamente. Aí a gente fica falando que a gente está realmente cuidando das nossas mulheres. E para que isso aconteça, nós também solicitamos a todas as equipes do Saúde da Família a fazer um levantamento, eles já estão com isso pronto, de todas as mulheres nessa faixa etária. Porque a gente também quer conhecer aquela que não faz. A que vai na nossa unidade e faz é conhecida. E aquela que não faz? E por falar nisso, vamos explicar então como é que é o procedimento. Porque as que já fazem, sabem como é que é. E as que nunca fizeram, vão ter a chance de saber agora. Como é que é o procedimento, doutor? É um procedimento muito simples. É indolor? É indolor. A mulher chega à unidade, a nossa enfermeira, a nossa enfermeira vai atendê-la. É um exame rápido, demora mais ou menos em torno de 15 minutos. E é coletado material do colo do útero, sem nenhuma dor, totalmente gratuito. E aí depois de alguns dias o resultado está pronto e aí a nossa equipe vai estar entregando esse resultado para essa mulher. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor.